A pontualidade sempre preservada aqui, sete horas da manhã, muito bom dia, está no ar o grande Jornal da Morada, são mais de noventa cidades nessa grande integração regional e claro também, sem fronteiras para quem nos acompanha pela internet, especialmente aqueles que estão já no nosso facebook.com.br portal morada, muito bom dia e a partir de agora a gente dá o pontapé inicial para uma grande jornada informativa que se estende até por volta de onze horas da manhã. E olha que de vez em quando quatro horas não são suficientes para que a gente discuta, para que a gente coloque em dia as informações da cidade e região, tudo que de mais importante acontece também pelo Brasil e pelo mundo e claro que você é o nosso convidado a interagir, a participar ao mesão, mas ele se estende também aos lares de todos aqueles que nos acompanham e que tem a possibilidade muitas vezes do seu computador, do seu celular interagir conosco, mandar o seu recado. E onde vocês tiveram o whatsapp do programa é esse aqui ó. Participe do Jornal da Morada via whatsapp 997513001, envie seu comentário, denúncia ou reclamação 997513001, mensagem de texto, áudio, foto ou vídeo 997513001, seu canal direto com o Jornal da Morada. É de fato um canal direto, você manda sua mensagem, texto, vídeo ou voz, interage aqui conosco e apresenta os problemas da sua rua, do seu bairro, porque toda a nossa pauta daqui a pouco você vai conhecer, aliás vai conhecer já. Vamos antecipar aqui as manchetes que circularão hoje aqui no programa. Essa pauta é desenvolvida a partir daquilo que você nos aponta, daquilo que você questiona, daquilo que você comenta. Então interaja, mande o seu recado, participe aqui conosco. Hoje, terça-feira, dia 21 de julho de 2020, hoje é feriado municipal em Boa Esperança do Sul, minha cidade. Quero mandar um abraço a todos de Boa Esperança do Sul, porque hoje o município faz, se eu não perdi as contas, 122 anos de emancipação. Um abraço então a todos de Boa Esperança do Sul, que curtem o feriado e acompanham, claro, a nossa programação. Ao meu lado hoje aqui no Mesão, Ari Campos. Bom dia, Ari. Bom dia, Luiz Antônio. Bom dia, Fernando Ferreira. E bom dia especialmente a você que nos acompanha em mais uma edição aqui do Jornal da Morada. Fernando Ferreira também integrando o Mesão. Bom dia, Fernando. Bom dia, Luiz. Bom dia, Ari. Bom dia a você que começa mais um dia conosco. Estamos aqui prontos, municiados com muita informação e também aguardando os acontecimentos que com certeza vão marcar esta terça-feira. E o tempo, hein, Fernando? A gente percebe que há uma manutenção, nenhuma mudança, nenhuma oscilação. Já estamos aí na terça-feira, dia 21. Há algo no horizonte, Fernando Ferreira? Ah, poeira. Poeira. Muita poeira. Poeira, secura. Secura é o que vamos ter pela frente aí. Infelizmente, a questão da umidade bastante baixa, principalmente no período da tarde e longe, mas muito longe ainda, as chuvas. Então, tá aí. Daqui a pouco a gente vai detalhar porque, de fato, a gente vai sentindo já os impactos disso, né? As queimadas, sejam aquelas maiores ou as pequenas queimadas urbanas que, de fato, trazem impacto na nossa saúde. Outra coisa que impacta a nossa saúde, mas especialmente daqueles que estão ao derredor da linha férrea, é o buzinaço do trem. Outra coisa que impacta a nossa saúde, é o buzinaço do trem.